Ele é imunologista e mestre em microbiologia, também doutor em biociências com ênfase na imunologia. No programa desta semana, falamos sobre vários assuntos relacionados ao Covid-19 e muitas questões foram esclarecidas sobre esse terrível vírus. Milton Canagiro é o entrevistado de Apolê. Estamos começando mais um programa polêmica e hoje temos a presença do professor da UEMF, Milton Canagiro. Vários temas da área de saúde serão abordados e lembrando a você que o nosso programa também pode ser acompanhado em tempo real pelo YouTube. Professor, prazer em tê-lo aqui. Eu quero agradecer. Muito obrigado pelo espaço. Professor, acho que o primeiro ponto que a gente precisa abordar é o seguinte. A pandemia mundial e, obviamente, no Brasil, ela vai ter um fim propriamente dito ou nós vamos ter uma doença endêmica que todo ano a gente vai ser vacinado? Olha, Cláudio, isso é uma pergunta bastante difícil de responder ainda, né? Vai depender muito de como o vírus, o SARS-CoV-2, vai evoluir com essa interação entre o vírus e a população, as pessoas. Então, ela tanto pode desaparecer, como aconteceu com a pandemia da gripe espanhola em 1918, ou ela pode evoluir e se comportar mais ou menos como acontece com o vírus da gripe, a influência. E aí a gente vai ter que conviver anualmente com essa nova infecção. Professor, nós temos aí algumas vacinas que já estão amplamente divulgadas e sendo utilizadas na população mundial. Nós temos aí a Pfizer, a Johnson, a Coronavac, a Astra. Essas vacinas, muita gente comenta, mas foram feitas a ponto de caixa, rápido demais, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Explica pra gente um pouquinho a eficácia dessas vacinas e o que fez com que elas fossem produzidas com tanta rapidez. Bem, inicialmente colocando que, apesar de todo esse processo acelerado que aconteceu nesse processo de desenvolvimento das vacinas, nenhuma etapa durante esse processo de desenvolvimento foi queimada. Todas elas aconteceram, tanto a fase pré-clínica como a fase clínica, elas foram todas desenvolvidas de forma bastante adequada. O que aconteceu é que houve uma aceleração no sentido de que o envolvimento de todos os cientistas do mundo inteiro, contribuindo para que essa vacina pudesse ser desenvolvida, além de um investimento maciço em termos de insumos e reagentes em todos os processos que essas etapas do desenvolvimento necessitou. Então ela cumpriu todas essas etapas, exceto aquelas que dependiam mesmo do tempo. A gente só vai responder essas perguntas acompanhando a vacina agora na fase 4. Mas todas elas acompanharam e cumpriram esses processos de desenvolvimento e foram adequadamente submetidas a cada órgão de vigilância sanitária de cada país, que é o caso nosso, da Anvisa. Então essas vacinas que estão hoje disponíveis no Brasil ou iniciando esse processo de disponibilização na população, ela passou por todos os critérios de avaliação da nossa Anvisa. E sim, então elas cumpriram todas as exigências necessárias para que elas sejam aprovadas. Perfeito. Professor, outro ponto que eu acho que é muito importante ser colocado, uns dizem que a vacina Pfizer tem uma porcentagem maior de proteção, inclusive até na primeira dose, outros falam da Corona, outros falam da Astra. O que difere essas vacinas? A gente tem que ter muito cuidado em colocar isso, porque nós temos campistas vacinados com vários tipos de vacina. E todas elas são vacinas seguras que vão causar imunização. Mas essas diferenças de porcentagem, elas se devem aqui a vírus vivo, a vírus morto. Como é que é essa situação? Olha, por enquanto o que a gente tem disponível aqui no Brasil, são várias vacinas, mas todas elas ainda utilizam plataformas diferentes de produção e tecnologias diferentes. Então todas elas têm as suas particularidades que podem ter efeitos mais positivos ou ligeiramente negativos com relação às vacinas. Mas é importante ressaltar que todas elas passaram pelo crivo da Anvisa, principalmente no que diz respeito à fase 3, essas que foram testadas no Brasil. E essas que não foram testadas no Brasil, elas passaram também pela fase 3 em outros países. Então todos eles atendem ao critério mínimo de exigência, não só da Anvisa, como pelos órgãos internacionais de controle de eficácia das vacinas. Então, e esses resultados que a gente vê na mídia e publicados nos artigos científicos, eles variam sim de acordo com cada vacina, porque ela utiliza tecnologias diferentes. E outra questão importante, que apesar dos números serem diferentes, depende muito da forma como essas vacinas foram trabalhadas na fase 3. Só vou dar um pequeno exemplo, por exemplo, a Coronavac foi trabalhada aqui no Brasil, fez a fase 3, de teste lá no Instituto Butantan, e ela focou principalmente os profissionais da área de saúde, que estavam na linha de frente. Então perceba que esses profissionais, eles estavam expostos muito mais à infecção pelo Sars-CoV-2 do que à população de forma geral. Então, assim, de certa forma, naquele momento era importante Butantan fazer isso, por quê? A taxa de incidência nessa população seria maior. Isso favoreceria a celegação do processo de aprovação, em função da comparação da taxa das pessoas infectadas, dos dois grupos controle e os vacinados, e essa diferença é que ajuda no cálculo da eficácia da vacina. Então, essa vacina Coronavac foi trabalhada nesse sentido. Então, isso, de certa forma, pela carga viral que essa população que fez parte desse estudo estava exposta, então, favoreceu com que essa taxa fosse um pouco mais baixa do que as outras. Na verdade, ela ficou quase ali no limite da aceitação da Anvisa. Mas ela foi testada também em outros países. Se eu não estou enganado, foi na Turquia, foi feita também uma fase 3. E lá foi feita na população normal, não esse grupo que estava em maior exposição. E nesse país, se eu não estou enganado, a média, a eficácia da vacina chegou na faixa de 75%, 80%. Então, na verdade, me corrija se eu estiver errado, o senhor está colocando que talvez o índice um pouco abaixo da Coronavac no Brasil, inicialmente, se devia ao fato de ele ter sido testado com pessoas com mais alto risco de contágio. Então, quanto mais pessoas com contágio, menor um pouco a eficácia. É isso? Em termos de porcentagem? Não, na verdade, assim, não em termos de... Na verdade, a exposição ao agente. Sim. Porque é um grupo que estava ali, trabalhando na linha de frente, num ambiente altamente, com bastante possibilidade de infecção, porque eram pessoas doentes. Mas, obviamente, não é só isso que leva à questão da eficácia. A gente tem que levar em consideração também, que é um dos critérios de aprovação mundial das vacinas, é testar em diferentes populações. Então, o Brasil foi escolhido naquela época, porque estava em uma fase bastante elevada de infecção. E outros países, porque é importante levar a questão também da regionalidade, a variação genética da população. Então, por isso que esses ensaios de fase 3, eles são distribuídos em vários pontos do mundo. Para quê? Para poder ter uma amostragem, inclusive, da diversidade genética populacional. E isso para fazer o quê? Para ter um dado de eficácia com muito mais consistência. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o senhor em outro programa aqui da casa. O senhor me chamou a atenção para um ponto que é muito importante. Nós estamos aí com a possibilidade, tomara que isso não se concretize, de uma cepa, entre aspas, indiana. E o senhor comentou com muita propriedade que as cepas nada mais são do que as transformações genéticas do vírus nas próprias pessoas. É muito importante que o senhor explique isso, até porque nós temos ainda muitas pessoas negacionistas, pessoas que não usam máscara, pessoas que não fazem distanciamento social, e elas podem estar indiretamente formando novas cepas e dificultando a erradicação dessa pandemia, inclusive com notícias falsas, com fake news. Explica para a gente como que se forma essa cepa e esse contraponto com as pessoas que infelizmente acham que estão imunes. Isso é uma pergunta bastante importante, acho que bastante interessante, importante, na oportunidade de poder esclarecer a questão do surgimento dessas novas variantes. E ela acontece exatamente quando o vírus infecta as pessoas. Por quê? Quando o vírus infecta alguém, ou na verdade ela vai infectar as células, uma célula dessa pessoa, lembrando que vírus é um organismo obrigatoriamente intracelular. Ele depende das nossas células para poder se multiplicar. Enfim, quando ele invade uma célula e começa o seu processo de multiplicação, de replicação, uma das etapas desse processo é a multiplicação do seu material genético. Então ele utiliza toda a maquinaria, na verdade algumas enzimas, associadas com a multiplicação do material genético do vírus, que no caso do SARS-CoV-2 é um RNA de fita positiva. Então quando essa enzima faz uma cópia desse material genético, por mais fidedigna que seja essa enzima, ela acaba inserindo nesses milhares, milhões de cópias do vírus, algumas alterações na cópia. Então quando isso acontece, é uma probabilidade do vírus surgir com uma roupagem nova. Então, assim, e essa variante, ela acontece quando essa variação, esse erro na cópia do material genético, acontece principalmente na região do gene que codifica aquela proteína S que todo mundo já ouviu falar, que é a principal proteína do vírus associado com a infecção com as nossas células e também é alvo da resposta imunológica para conferir proteção contra o SARS-CoV-2. Então, toda vez que o vírus infecta uma pessoa e faz essa cópia do material genético e acontece essa alteração, obviamente ela acontece essa alteração ao longo do genoma do vírus. Mas ela pode acontecer também exatamente nessa região da proteína S. É como se a gente... É um evento probabilístico. É como se a gente estivesse ganhando... A gente não... O vírus estivesse jogando na mega-sena e estivesse ganhando na mega-sena. Ou seja, é um evento muito comum? Não, não é. Porque ele tem que acontecer essa mutação exatamente nessa região. Mas acontece. Por quê? Sim, é um evento de probabilidade. Então, para encerrar essa questão, se é um evento de probabilidade, quando mais pessoa é infectada, maior a chance do vírus desenvolver uma mutação exatamente nessa região. Na verdade, ele não desenvolve pela quantidade, porque no sorteio de alguma pessoa ali ele vai conseguir atingir exatamente... Exato. Porque ele insere esses erros ao longo de todo o genoma. Então, esse erro tem que acontecer exatamente na região do gene do vírus que codifica essa proteína S. Pode acontecer? Claro que pode. Como eu disse, é um evento de probabilidade. Então, quando mais pessoas se permitirem ser infectadas, e nós temos milhares, milhões de pessoas, e cada pessoa, quando é infectada, ele é um berço de criação, de multiplicação, de bilhões de vírus. Então, essas milhares de possibilidades, eventualmente pode acontecer uma. E veja, a gente tem a população do Brasil e mundial. Então, todas elas, quando se permite ser infectada pelo vírus, é um berço de possibilidade de geração de uma nova variante. Então, é por isso que é muito importante a gente manter todas as medidas sanitárias. Para quê? Para que a gente não seja infectado, não seja um evento de probabilidade para gerar uma nova variante. Não seja uma cepa. É, não seja uma cepa, mas uma possibilidade que o vírus venha a surgir com uma roupagem nova. E quando isso acontece, veja bem, enquanto essas que estão aparecendo agora, elas ainda são protegidas pela cepa que estão, que compõem as vacinas. Mas existe a probabilidade, a possibilidade, de que essa variação possa surgir, também que ela seja resistente à cobertura vacinal. E aí sim, estaremos num novo problema, né? Que teremos que começar, não a produzir novamente as vacinas, mas estudar a forma de substituir a cepa que é utilizada para a produção de vacina para incluir essa cepa nova variante e começar o processo de imunização novamente. Então, depende muito da gente. Veja o problema que a gente vai ter, se isso venha a acontecer. Perfeito. Para você que ligou a TV agora, estamos com o professor da UENF, Milton Canaxio. Professor, tira algumas dúvidas minhas, né? Por exemplo, eu acho que quando a gente está doente e os médicos mandam a gente tomar os remédios, eu acho que a gente tem que tomar tudo que pode ser tomado para que a gente possa ser curado o mais rápido possível. Eu acho que a gente tem que acreditar na medicina e acreditar na ciência. Mas, uma pergunta, Ivermectina é verme? O Covid é vírus. tem relação, tem probabilidade desse remédio ser realmente útil para quem está com Covid? Olha, isso tem uma questão bastante discutida, né? Nas redes sociais, na mídia. Mas é importante lembrar que esses estudos já com a Ivermectina, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, elas já foram realizadas lá na fase inicial da pandemia. Aliás, até no início da pandemia, havia possibilidade de utilizar esses fármacos como fármacos de reposicionamento, né? Porque eles são fármacos, por exemplo, a Ivermectina, para tratar vermes, né? A cloroquina para tratar parasitas, né? Protozoários. Mas, pode-se perceber, né? Todos os ensaios sérios, bem conduzidos nessa fase, que todos esses fármacos não tinham eficácia contra o SARS-CoV-2, né? A grande questão que surge aí é que a infecção pelo vírus, pelo SARS-CoV-2, não são 100% das pessoas que desenvolvem a fase clínica e a forma grave da infecção. Na verdade, o que acontece é um percentual bem pequeno, em torno de 1 a 2%, que vai fazer uma infecção mais grave e que vai demandar internação e um leito de UTI. As outras manifestações são assintomáticas, em torno de 80%, e uma outra parte, uma manifestação mais moderada, suave. Então, o profissional da área médica, né? Que acredita nisso e acaba prescrevendo, eles utilizam disso como uma forma de avaliação empírica, como eles dizem. Ah, eu já tratei, uso isso normalmente na minha clínica e ninguém ficou doente, ninguém faleceu. Mas, na verdade, essa é uma observação empírica que em torno de 80% das pessoas evoluem sem nenhum sintoma e, mais uma outra parte, evoluem mesmo sem tratamento. Então, fica essa sensação de que esses tipos de fármacos funcionam efetivamente. Na verdade, não. Eles naturalmente evoluíam para a cura. Os remédios que, na verdade, não funcionam nesse sentido e é dado de forma empírica é porque 80% que, de repente, tomaram e não tiveram, mas não tiveram, provavelmente já não teriam porque estão dentro do grupo de 80% dos assintomáticos. Sim, dos assintomáticos. Evoluíam tomando um copo d'água, sem problema nenhum. Obviamente, nesses casos, pode-se até levar em consideração o efeito placebo, que isso sim existe. Por isso que todos os ensaios clínicos, os experimentais, eles colocam, como a gente observou aí nas fases 3 das vacinas, o duplo cego, que é o grupo que... Os dois grupos recebem uma vacina, mas uma recebe só o veículo da vacina e o outro recebe a vacina na sua forma integral, propriamente dita. E aí são confrontados os dois grupos. Porque existe a questão do efeito placebo, sim, isso é normal acontecer. O efeito placebo é o efeito psicológico de achar que está vacinando. Exatamente. Você tem o componente psicológico que faz parte, que auxilia no seu processo da resposta imunológica. O processo de cura de qualquer coisa. Sim, acreditar em alguma coisa faz parte, né? É um processo natural das pessoas. Mas isso não pode ser levado em consideração no processo de aprovação de um fármaco. Aliás, deve ser levado em consideração, né? Mas estudado cientificamente, para que possa ser demonstrado a diferença entre o grupo tratado e o grupo que recebeu o placebo. Então, infelizmente, né? Porque a gente aqui não está torcendo conta. Infelizmente, ainda não temos um remédio para tratamento precoce, né? Infelizmente. Lamentavelmente, tratamento precoce, não. Existem alguns outros fármacos já aprovados. Inclusive, o Remdesivir foi aprovado pela Anvisa para tratamento dos casos graves de internação em UTI. Mas pelo custo desse fármaco, ele acaba sendo meio que inviabilizado para utilização em larga escala. E ele tem, assim, um efeito bastante específico. E ele tem atuação direta em quê? Na parte pulmonar? Eles são aplicados... Esse remédio novo. Eles interferem no processo de replicação do vírus, né? Então, ele é utilizado principalmente em um grupo bastante específico, né? De pacientes que estão numa fase grave da infecção. Que bom. Que boa notícia, né? Por isso que a gente precisa preservar e estimular os cientistas, né? Que no Brasil parece que viraram bandidos, né, professor? Parece que está todo mundo contra e a ciência nunca foi tão importante. Sempre foi, né? Mas agora nunca foi tão importante. Professor, vamos falar em outro ponto que é muito importante, que é com relação às possíveis reinfecções. A gente aqui, por questão ética, não vai citar, mas a gente já conhece pessoas que, por exemplo, tomaram duas vacinas. Vamos preservar e não dizer qual vacina. até por uma questão, né, de ética e responsabilidade, mas foram internados. Não estou dizendo que estejam graves, mas foram internados. Estão com falta de ar, estão com um pouco de oxigênio. O que pode ocorrer? Essas reinfecções realmente podem ocorrer e ocorrem em que situações em regra? Olha, essa reinfecção, ela pode acontecer... Ou ela está ligada àquela questão da mutação genética do vírus em alguma pessoa? Não, ela, assim, a reinfecção, ela pode acontecer, e essa é uma questão importante, acontece também naquelas pessoas que sofreram a infecção natural, tá certo? Então, elas podem ser reinfectadas novamente. Existe uma questão imunológica aí, fisiológica, entre o hospedeiro e o vírus, que permite que as pessoas que sofreram a infecção natural sejam reinfectadas também novamente. E a questão das vacinas também. as vacinas que passaram pela fase 3, né, e avaliadas pelos órgãos controladores, né, da eficácia da vacina mundiais, elas foram avaliadas no sentido de que preservar, proteger, né, a população, as pessoas, contra a infecção grave, internação e morte. Então, todas as vacinas que estão aprovadas até hoje, todas elas podem sim permitir que as pessoas, mesmo vacinadas com as duas doses, né, sejam alvo de reinfecção. Mas o que as vacinas avaliaram, né, nesses estudos, é que esse processo de reinfecção, elas protegeram, né, a vacina protegeu contra a infecção grave, e morte. Então, sim, algumas pessoas podem sim, né, tomar as duas doses, ser infectada pelos vírus, pode desenvolver uma fase clínica, né, moderada até, mas nenhuma delas, pelo menos até agora, que a gente tenha notícia de, né, que fez uma infecção grave e chegou à morte. Graças a Deus. E, eventualmente, até isso pode acontecer sim, por quê? As vacinas não conferem 100% de eficácia de proteção, né, exato, nenhuma delas. E nenhuma delas também confere 100% de segurança. Isso acontece com qualquer farma, com qualquer medicamento. Se nós olharmos lá, a bula dos medicamentos, todos eles vão ter efeitos colaterais. E, eventualmente, vai ter alguém que tomou algum tipo de medicamento e chegou a morrer em função de efeitos colaterais, né, por algum desdobramento, por algum motivo fisiológico, levou essa pessoa à morte. Então, não existe nenhum fármaco, nenhum medicamento 100% eficaz e 100% seguro. Professor, vamos falar um pouquinho agora também do orgulho que alguns têm. Estou vacinado, estou imune, né? Aí um te fala, ah, mas você está imune e são só três meses, depois você está exposto novamente. Olhando por, fazendo essa leitura, tomou as duas, vacinas, existe realmente um tempo seguro de imunização ou, a partir do princípio que o senhor já colocou da reinfecção, isso também não existe? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, importante, que eu vou remontar ao início da nossa conversa. Sim. Porque algumas questões não foram possíveis serem respondidas na fase 3 da vacina e ela vai ser respondida agora nessa fase 4, que é a observação da população. E uma dessas questões é exatamente isso, o tempo que a vacina confere proteção na população. Esse tempo, obviamente, não é possível a gente prever. A gente só precisa avaliar o quê? No tempo. Então, esse tempo que a vacina vai conferir proteção, a gente só vai ter a resposta avaliando ao longo do tempo esse processo de imunização. Então, como eu disse, as vacinas, elas não protegem 100% quanto à reinfecção. As pessoas podem ter se reinfectar. Então, esse período que a vacina vai permitir a imunidade, ela ainda não foi respondida porque a gente precisa de tempo para acompanhar essas pessoas que foram vacinadas agora e quando é que elas podem começar a ter reinfecção e manifestação clínica grave da doença. Professor, infelizmente, nós tivemos uma evolução preocupante. No começo, no 13 de março do ano passado e talvez durante os 6, 7 primeiros meses, estávamos todos preocupados com os idosos. Os idosos eram as grandes vítimas do Covid-19 e depois nós ficamos surpreendidos que a faixa etária foi diminuindo. Infelizmente, a faixa etária no Brasil não diminui para vacinação, ela diminui para doença. E começaram os jovens e aí as comorbidades começaram a ficar relativas. Aí você fala atleta, triatleta, esportista, o cara nunca bebeu, nunca fumou, nunca tem problema nenhum, está lá entubado e morreu. O que aconteceu com esse vírus que ele deslocou-se em regra das pessoas com mais idade e começou também a pegar os idosos? E aí vem uma pergunta, há uma possibilidade também de afetar de forma muito dura crianças e adolescentes? Sim, isso pode acontecer. inclusive existem alguns casos já mostrando que bebês recém-nascidos ou crianças com infecções mais graves do Sars-CoV-2. Mas a questão da prevalência maior agora na população mais jovem, existem várias questões que levam a isso. A primeira delas é a população mais suscetível já foi vacinada, como os idosos, e aquelas pessoas com morbidade boa parte também já foram vacinadas. Então isso com a proteção conferida pelas vacinas essas pessoas sendo mais protegidas elas vão se manifestar clinicamente em proporções bem menores. E aí você tem então uma população mais exposta que é essa população mais jovem então pela maior quantidade de exposição elas acabam também apresentando essas infecções mais graves. E temos também a questão do surgimento das variantes que elas têm por serem mais infectivas e algumas delas podem também trazer maior virulência. Então na verdade essa mistura que os jovens fazem hoje nos bares, nas festas clandestinas, nas reuniões escondidas em casa eles podem estar produzindo uma variante nova. Além de produzir uma variante nova estão se expondo em maior quantidade em maior número e obviamente a proporção de possibilidade de que possa vir a desenvolver infecções mais graves também existe ela não é zero nos jovens. Na medida em que eles se exponham mais aumenta essa probabilidade de que eles se exponham e desenvolvam infecções mais graves. E é o que a gente tem visto no momento você tem a diminuição da faixa etária de internações principalmente em UTIs nos hospitais. Professor, então nós vamos chegar a uma conclusão para fechar esse segundo bloco muito triste. Nós temos o negacionismo de quem vai para um bar com 200 pessoas em pé e nós temos o negacionismo de quem é contra a vacina. Então nós temos um governo que retarda CPI da Covid mostrou aí que nós tínhamos 5 milhões de vacinas em novembro do ano passado bastava um contrato nós poderíamos ter vacinado praticamente 40% da nossa população e ser o primeiro país a vacinar. Então nós temos esse lado e temos o negacionismo do lado de cá. Então nós estamos numa situação muito complicada. A gente tem uma conjunção de fatores que predispõem a essa situação meio caótica que a gente está vivendo hoje. Realmente o fato da gente ter tido a possibilidade de ter as vacinas com muito mais antecedência talvez o primeiro país a começar a vacinar e além disso ter uma quantidade de vacinas mais disponibilizadas e que se isso tivesse acontecido hoje estaríamos em torno de 40% da população vacinada que é uma faixa bastante interessante como a gente pode ver em os países como Estados Unidos a taxa de infecção de morte internação clínica caiu drasticamente então seria a realidade que a gente poderia estar vivendo hoje infelizmente a gente não está vivendo isso mas pessoas como o senhor não foram respeitadas enfim na verdade o que a ciência desenvolveu o que ela mostrou nem todo mundo consegue acreditar tem a capacidade de acreditar realmente que a ciência é capaz de desenvolver trazer informações muito importantes que devem ser consideradas perfeito estamos aqui com essa bela aula do professor Milton professor outro ponto que é importante nós fomos alertados aqui não podemos deixar de falar imunização de rebanho que foi a primeira opção adotada pelo governo federal vamos deixar o vírus comer solto por aí não vamos perder gente mas lá na frente vai estar todo mundo ok estamos com quase meio milhão de mortes no país como professor e como estudioso o senhor é a favor o senhor é contra o que é para o senhor uma imunização de rebanho é isso é uma questão bastante importante se a gente voltar de novo lá no início da pandemia foi bastante discutida a questão da imunização imunidade de rebanho e que essa imunidade tecnicamente ela deriva de que da infecção natural das pessoas e que a partir dessa infecção natural ela desenvolva uma imunidade que seja protetora ao longo do tempo isso acontece com outras doenças com outras doenças contagiosas pode acontecer mas especificamente no SARS-CoV-2 o que aconteceu é que sim no início a gente foi bastante cogitado essa questão mas à medida que o tempo foi passando a gente foi percebendo que as pessoas que mesmo que se infectaram naturalmente e desenvolveram essa resposta imunológica essa resposta imunológica induzida pela infecção natural ela não foi tão duradoura quanto se poderia esperar então assim as pessoas que se infectaram no início da pandemia elas também nós começamos a observar que essas pessoas eram reinfectadas pelo vírus e alguns estudos mais consistentes começaram a mostrar o que? que essa imunidade induzida pela infecção natural ela dura uma média de 4 a 5 meses pouco mais ou pouco menos depende obviamente da forma como cada pessoa responde mas essa imunidade ela é pequena então investir e acreditar nessa imunidade de rebanho nessas condições é muito arriscada porque a partir dessa infecção natural e as pessoas acharem que elas estão efetivamente protegidas ao longo desse período ela passa a ser de novo alvo da infecção e o agravante nesse contexto é o que? o surgimento dessas variantes que sim o fato de elas serem mais infectivas e algumas até mais virulentas acabam causando o que nós estamos vivenciando hoje essa segunda onda o somatório disso tudo é que resulta nessa segunda onda a imunização serve muito de rebanho serve muito mais para proliferar novas variantes do que para disseminar o vírus exatamente o que ela nesse contexto do conceito da imunidade de rebanho as pessoas poderiam achar que estariam protegidas vou dar um exemplo a varíola lá na idade média então as pessoas que eram acometidas pela varíola elas ficavam protegidas e podiam cuidar das pessoas doentes no período mas a varíola ela conferia uma proteção após a infecção natural uma proteção de longo período que não é o que acontece com o SARS-CoV-2 por questões enfim de evolução do próprio vírus enfim existe uma série de outras questões que podem fazer com que essa imunidade seja menos consistente de como o exemplo que eu dei da varíola perfeito professor com relação às diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde nós tivemos aí na pandemia eu acho que o Brasil é o único país que trocou de ministro como se troca de técnico de futebol entrou o Mandeto TAS e tivemos aí a incrível colocação de um militar como o Ministério da Saúde o Pazuello as diretrizes adotadas elas foram consistentes elas tiveram resultado positivo ainda estamos engatinhando muito no que diz respeito a diretriz de contágio de contenção de contágio Lamentavelmente quando se coloca um ministro que não é da área de saúde nem só da área de saúde não sendo médico sem experiência em termos de epidemiologia principalmente das doenças infectocontagiosas acaba trazendo consequências graves ou seja a falta do conhecimento e também de ter uma política por trás desse ministro engendrado pelo próprio presidente e que faz com que as medidas sanitárias que são colocadas e bem explícitas pelos profissionais da área de saúde pela ciência acabam sendo questionadas e aí começa a se criar uma confusão na cabeça das pessoas para tentar entender por onde elas vão quais são as medidas mais corretas a serem tomadas em quem acreditar em um presidente ou na ciência que a gente está desenvolvendo então isso acaba criando uma certa uma grande confusão e acaba resultando exatamente no que a gente vê uma população bastante desinformada cada uma acreditando na sua forma de crença naquilo que está lendo e aí você tem uma diversidade de atitudes que não são condizentes com a contenção da pandemia então você vê pessoas indo para a rua sem máscara fazendo aglomerações e achando que está tudo muito bem obrigado que isso é uma bobagem e se eu ficar doente eu posso fazer o tratamento preventivo ou se esteja efetivamente até fazendo esse tratamento preventivo que é um grande risco obviamente esses medicamentos também tem uma margem de segurança muito boa mas algumas pessoas que tenham alguma outra comorbidade pode sim desenvolver um efeito colateral do próprio fármaco então isso é muito sério de ser considerado professor a cidade de Campos o setor de saúde está se vangloriando muito de Campos ter mais de 100 mil pessoas vacinadas com a primeira dose mas se você observar o quantitativo da segunda dose posso estar aqui errando um pouquinho para mais um pouquinho para menos mas a gente tem 50 mil a metade Campos pode se vangloriar que está vacinando bem ou o ideal para se vangloriar é ter o fechamento de duas vacinas com alto índice de aplicação olha eu acho que as políticas de vacinação que Campos tem adotado no meu entendimento elas estão corretas o problema é que como você tem uma informação do Ministério da Saúde na época na época do Pazuello que foi bastante oscilante em alguns momentos dizia vacine utilize todas as vacinas em outro momento dizia não preserve a segunda dose então os municípios que acreditaram nisso aplicaram as primeiras doses confiando de que o Ministério ia prover a segunda dose isso acaba gerando uma certa gerou um problema no atraso da segunda dose o desnivelamento isso nessa diferença e que enfim espero que a partir de agora a gente tenha efetivamente a consciência de que olha não dá pra confiar muito no Ministério apesar de que o novo ministro realmente tem se posicionado de uma forma mais consistente mais clara com base na ciência isso é muito importante professor a gente só tem dois minutos infelizmente eu queria que o senhor primeiro falasse um pouquinho do seu trabalho na UEMF de forma rápida para que a gente possa valorizar não só o seu trabalho o trabalho de todos os cientistas da UEMF e dessa universidade tão maravilhosa e tão pouco homenageada e gratificada dentro do estado bem de forma geral sim o meu trabalho na UEMF a gente trabalha com na parte de imunologia nosso laboratório é relativamente grande aborda vários temas de trabalho eu especificamente no meu trabalho hoje de pesquisa eu não trabalho diretamente com a parte de desenvolvimento de vacina e diagnóstico eu trabalho com busca de novos fármacos que tem atividade antineoplásica porque essa parte de imunologia de desenvolvimento de vacina eu trabalhei muito no início da minha carreira lá quando eu fiz o mestrado aí trabalhei com avaliação de eficácia de vacina e diagnóstico mas é um tema que assim que me é muito caro e que eu gosto muito que é um dos temas da minha paixão em termos de imunologia e que eu venho acompanhando sempre ao longo do tempo inclusive a parte de tecnologia de desenvolvimento que é extremamente interessante que a ciência vem disponibilizando para o mundo as novas ferramentas de desenvolvimento de novas vacinas por exemplo um bom exemplo do investimento em ciência e desenvolvimento tecnológico é a vacina produzida por RNA mensageiro que é uma plataforma muito nova e que tem demonstrado resultados excelentes em termos de produção de vacina e aparentemente é uma uma metodologia que deve e vai ser para ficar e apresenta uma grande eficácia e segurança em termos de utilização dessas vacinas professor eu queria agradecer muito a sua presença deixar o sistema de comunicação terceira via à sua disposição o senhor é necessário à nossa cidade ao nosso município que Deus o abençoe e que o senhor possa continuar sendo respeitado porque a ciência hoje ela precisa ser elevada que é através dela que muitas vidas poderão ser salvas muito obrigado muito obrigado eu que agradeço o espaço e a oportunidade estamos terminando mais um programa polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.